Vamos observar aqui os números da BRF referentes a 31 de 3 de 2024, um T24, começando aqui pela base anual, um T24 contra um T23, a receita subiu 1,5% de R$13.177.000 para R$13.377.000, um ganho de R$199.540. Resultado bruto subiu 92,7%, resultado operacional, saiu de um prejuízo operacional para um lucro operacional, resultado antes dos tributos sobre o lucro, mesma coisa aqui, saiu de um prejuízo para um lucro no T24, e o prejuízo do período aqui no T23, de menos R$1.034.000, virou um lucro de R$504.992, variação de R$1.539.000. A margem bruta passou de 12,7% para 24,1%, um ganho de 11,41 pontos percentuais. Margem operacional cresceu 10,72 pontos percentuais, de margem negativa aqui de menos 1,36% para 9,36%. E a margem líquida passou de menos 7,85% para 3,77%, variação de 11,62 pontos percentuais. Números ok aqui, apesar do leve ganho de receita, teve aí um bom trabalho na redução dos custos e conseguiu fechar com um lucro aí interessante, né? Porém, não houve tanto ganho aí de receita, hein? Do 4T23 para um T24, a receita caiu 7,3% de R$14.426.000 para R$13.377.000, uma queda de R$1.048.000. Resultado bruto subiu 1%, resultado operacional subiu 35,5%, o resultado antes dos tributos sobre o lucro caiu 3% e o lucro caiu 32,8% de R$751.382 para R$504.992, uma redução de R$246.389. A margem bruta subiu 1,97%, passou de 22,13% para 24,1%. Margem operacional subiu 2,95% e a margem líquida caiu 1,43 pontos percentuais de 5,21% para 3,77%. Vamos ver alguns detalhes aqui? Do um T23 para um T24, a receita subiu 1,5% e os custos caíram 11,7%. De menos R$11.504.000 para menos R$10.153.000, um ganho de R$1.351.000, com a redução dos custos. Como isso fechou com um lucro bruto 92,7% maior de R$1.673.000 para R$3.224.000, um ganho de R$1.551.000, um leve ganho de receita com uma redução aqui de custos, bem acentuada que beneficiou este lucro bruto. As despesas, receitas operacionais, no caso aqui, saldo negativo, despesas, aumentaram 6,4% e o resultado operacional, saldo de um prejuízo operacional aqui. Um T23 de menos R$179.360.000 para um lucro operacional de R$1.252.000, aqui no 1T24.000, variação de R$1.431.000. Resultado financeiro líquido, despesas financeiras reduziram 37,5%, muito bom, excelente, de menos R$860.000.000 para menos R$537.627.000, variação de R$322.443.000. Bom, isso fechou aqui o resultado antes dos tributos sobre o lucro, um T23 negativo, menos R$1.039.000, para um resultado positivo aqui, um lucro de R$714.667.000. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou um T23 com prejuízo de menos R$1.023.000, para um lucro de R$593.743.000, no 1T24, variação de R$1.617.000, e atribuído aos sócios de menos R$1.034.000, para R$504.992.000. Vamos ver aqui alguns indicadores para ver se as ações estão com valor interessante. Lucro por ação, um T24, R$0.030, receita últimos 12 meses R$53.814.000, com prejuízo últimos 12 meses de menos R$489.546, variação de menos 0,9%. Lucro por ação aqui no caso, prejuízo últimos 12 meses R$0.029, negativo aqui, prejuízo, valor da ação utilizado para os cálculos R$18.88, e o PL está negativo aqui nos últimos 12 meses, menos R$64.89. PSR, 0,59, um PSR bom aí, abaixo de 1, porém observar o contexto geral e os resultados da empresa. PVP, 2,09, valor patrimonial por ação R$9.05, ou seja, estamos pagando R$18.88, por uma ação que vale R$9.05, de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 108,6% a mais. PVP aqui não está descontada, a ação não está com desconto. Um PVP acima de 2, eu acho interessante observar com um pouco mais de atenção. PSR muito bom, porém tem que trazer mais lucros, né? Porque está com pele negativa aqui nos últimos 12 meses e ainda está com prejuízo aí nos últimos 12 meses também. Retorno sobre o patrimônio líquido negativo, menos 3,2%, em função aí dos prejuízos nos últimos 12 meses. Patrimônio líquido, 4T23 para um T24 passou de R$14.923.000 para R$15.228.000, variação de R$304.713.000. Capital social realizado não teve alteração do 4T23 para um T24, número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado R$31.765.000 com dividendos aqui de 0%. Últimos 12 meses e observando aqui uma alavancagem, uma dívida líquida de R$9.800.000 com um patrimônio líquido de R$15.228.000, está em 64,4%. Vamos ver aqui a variação do valor das ações, elas começaram em 2024 valendo R$13,25 e com base na cotação R$18.88, um ganho de R$5,63 ou 42,5% a mais. Um ano antes valiam R$7,21 com base na cotação R$18.88, um ganho de R$11,67 ou 161,9% a mais. E elas começaram em 2023 valendo R$7,99 e fecharam o ano valendo R$13,81, um ganho de R$5,82 ou 72,8% a mais. Então, elas acumulam alta de 161,9% de um ano para cá, ok? Observando aqui a DRE resumida, a receita subiu 1,5%, o resultado do lucro bruto cresceu 92,7%. Ela saiu de um prejuízo operacional para um lucro operacional e aqui saiu de um prejuízo no 1T23 para um lucro aqui no 1T24. Vamos ver o gráfico aqui no comecinho 2024, dia 2 de janeiro R$13,25 e aí começou o ano aí subindo, né? Está superando o Ibovespa aqui, 2024 e aqui o Ibovespa e aqui a BRF está conseguindo superar e saltando agora com os resultados em mercado bem animado, hein? Vamos ver mais alguns números aqui então, do 1T23 para o 2T23 a receita caiu 7,4% de 13.177.000 para 12.204.000 e o prejuízo aumentou 31,4% de menos 1.034.000 para menos 1.358.000. E aqui para o 3T23 a receita subiu 13,1% para 13.806.000 e o prejuízo reduziu para menos 387.000, uma redução de 71,5% e aqui no 4T23 a receita subiu 4,5% para 14.426.000 e teve um lucro aqui de 751.382, margem 5,2% E aqui já observamos do 4T23 para um T24. Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.